Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos meditar nos últimos versículos de Tiago 5, finalzinho do livro de Tiago. Eu sou o André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20, dizem o seguinte. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, te agradeço por mais esse dia, pela Tua graça e pelo Teu amor. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem nos livrado de todo o mal. Declaro que o Senhor é santo e bom em todo o tempo. O Senhor é justo, o Senhor é perfeito, o Senhor é longânimo, o Senhor é paciente. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Criador. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes onde caímos em tentação. Perdoa-nos porque às vezes nós não fazemos aquilo que é a Tua vontade, mas focamos apenas naquilo que nós queremos, naquilo que é a nossa vontade. Perdoa-nos. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe hoje, nos guarde, nos livre do mal. Que o Senhor nos ajude em todo o tempo, em tudo que nós precisamos, para que nós possamos fazer a Tua vontade com liberdade. Ajuda-nos a cumprir a Tua vontade, é o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Tiago está acabando a carta dele aqui e acaba com esse texto, né? Falando sobre o trabalho que a gente faz ao trazer de volta para o caminho uma pessoa que havia se perdido. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilha o ABC com outras pessoas, manda aí no grupo de WhatsApp, publica no Instagram e marca a gente, como você quiser. E se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcnaveia.com.br, tem um banner lá que vai te levar para o site para você comprar. Então, como eu disse, últimos dois versículos aqui do livro de Tiago, Tiago está acabando a carta dele e ele acaba dessa forma, uma forma até meio inusitada, assim. Não era muito comum se acabar uma carta como ele está acabando aqui, né? De maneira... como ele veio escrevendo a carta toda, né? De maneira muito direta, de maneira muito proverbial ali. Ele diz, então, que se alguém se desvia da verdade e uma pessoa traz essa pessoa de volta, essa pessoa está trabalhando aí para que muitíssimos pecados sejam perdoados. Fala sobre a importância da gente cuidar dos nossos irmãos, dos irmãos que a gente vê que estão se desviando do caminho, dos irmãos que a gente vê que estão caindo em pecado. e como é importante que nós cuidemos dessas pessoas, que nós oremos por essas pessoas. Lembra que esse texto está totalmente conectado com os textos anteriores. Falam sobre pecado, falam sobre oração, sobre a importância da gente orar uns pelos outros. É disso que fala o texto anterior, né? E daí aqui ele fala, então, que se você trabalha para que uma pessoa volte para o caminho, você está sendo usado para que muitíssimos pecados sejam perdoados. Na íntegra, no verso 19, aqui, não na íntegra, mas uma parte dele, quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Então, quando a gente ouve ali no finalzinho do livro de Mateus, aquele texto do Id, né? Portanto, Id, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse texto aqui está relacionado, né? Quando a gente vai e prega, quando a gente testemunha daquilo que Deus fez conosco, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente sabe, e as pessoas se convertem, sejam pessoas que estavam no caminho e começam a se desviar, sejam pessoas que nunca estiveram no caminho, nós estamos trabalhando para que a vida daquela pessoa seja salva e que muitos pecados sejam perdoados. Então, galera, é importante que nós testemunhemos de Cristo. É importante que nós testemunhemos daquilo que Ele fez nas nossas vidas. É importante que nós cuidemos das pessoas que estão na nossa igreja local. É importante que nós oremos por elas, para que essas pessoas que já estão no caminho não se desviem. E para que pessoas que não estão no caminho ainda encontrem com Cristo. Então, é importante que nós façamos as duas coisas, né? Esse texto fala disso, né? No versículo 19. Se algum de vocês, ou seja, dos irmãos, ele começa, meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, ou seja, Tiago está falando das pessoas que estão, que são irmãos, e se desviam da verdade, mas esse texto também é facilmente aplicável para pessoas que nunca estiveram na verdade, porque a vida delas é salva e muitos pecados são perdoados. Então, nessas duas situações, a gente precisa trabalhar, galera. Olha como tem trabalho para fazer, né? Olha como tem gente para a gente cuidar, olha como tem pessoas para quem a gente tem que testemunhar. E não sei como funciona na sua igreja, mas na minha opinião, você não precisa de um cargo para fazer isso. É claro que você não pode sair falando na vida de um monte de gente da igreja local que tem um pastor, né? A pessoa tem um pastor, tem alguém cuidando dela. Você não precisa sair apontando para todo mundo e querendo aconselhar todo mundo porque essas pessoas têm um pastor. Mas você pode orar por essas pessoas. Eu digo que não é adequado que você fique aconselhando essas pessoas que já têm um pastor, porque você, não sei se você é pastor dela ou não, se você não é pastor dela, deixe que o pastor aconselhe. Mas ore por essas pessoas. Agora, as pessoas que não se converteram ainda é nosso papel fundamental trabalhar para que essas pessoas venham para a igreja. Gente, só para ficar muito claro, não estou falando que você não pode aconselhar as pessoas da igreja, tá? Só quero respeitar o espaço de uma igreja local que tem um pastor e eu não posso entrar nesse espaço e falar como esse espaço tem que funcionar. Cada igreja local que entenda como é o funcionamento aí, acho só que você tem que tomar cuidado antes de sair aconselhando todo mundo da igreja para não atrapalhar algo que o pastor já vem fazendo, algo que o líder já vem fazendo. Então, toma muito cuidado. Ninguém é proibido de nada, só toma cuidado para que as coisas funcionem com ordem e indecência. É isso que eu estou falando. Mas como é importante que a gente ore por essas pessoas, que a gente esteja próximo delas e que a gente trabalhe para que outras pessoas se convertam, porque quando nós fazemos isso, uma pessoa é salva e muitos pecados são perdoados. É claro que não foi a gente que fez isso, né? É o Espírito Santo quem faz e nos usa. Mas é uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo quando isso acontece. Então, para a gente finalizar essa meditação aqui em Tiago, esses devocionais aqui em Tiago, que nós possamos ser essas pessoas, né? Que trabalham, que fazem a sua parte. Então, esse é o apelo do final da carta de Tiago. Se você estiver ouvindo a gente no Spotify, ou se você estiver assistindo a gente no YouTube, deixa, fala aqui o que mais chamou atenção no livro de Tiago, o que mais você gostou, e o que você quer ver aqui nos nossos devocionais. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, começando mais uma temporada do B7. Paz.